Passa para Rivaldo, é o Brasil no ataque. Rivaldo prende a bola no meio de dois, tocou para o Serginho, partiu para cima na marcação, tirou o cruzamento, toca de cabeça! Gol! É! É do Brasil! Do Brasil! É do Brasil! Elber! Estava demorando para sair o gol do Elber, lá os 35 do primeiro tempo, cruzamento de Serginho, foi no terço, demoraram o Elber, meteu a cabeça na bola e saiu para o abraço. Dois para o Brasil, zero para o entrador do primeiro tempo, agora 35 e 30, um de Marcelinho, outro de Elber. Gigante, jovem valor do Cruzeiro, de Belo Horizonte, olha o capu, cheio de moral, faz a finta, lá vem cruzamento, botou na área, espinosa, olha o tempo, o quarto gol, olha o quarto gol! Gol! É! É do Brasil! 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 Elber, de novo, o segundo dele no jogo, o patrão Brasil, outra jogada do capu, agora, quando esse moleiro, fica me jogar também. Ele saiu do gol, no achonado, o Elber ajeitou no peito, deu um tapa na bola, saiu para o abraço, o espinoza está procurando, até agora, por onde passou a bola do cruzamento do capu. Quatro para o Brasil, um para o empador do Brasil, mexe ali no botino. Mexe de novo, o jogo já reinicia com o Rogério em campo, camisa 18. Maravilhosamente recebida em São Luís, como será sempre bem recebida. Em todas as cidades do Brasil, lá vem o futebol brasileiro tocando, botou na frente, Fabrugio não tocou de cabeça, saiu o goleiro, vai valer o gol, não vale mais nada. O Elber toca para o gol, e vai validar sim. Gol! É! Gol, Brasil! 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 Elber aos 32 e 30 no segundo tempo, o terceiro gol de Elber no jogo, o juiz ficou estranho em cima do lance, olhou para um lado, para o outro, com o meu junto, deu toda a pinta de que ia paralisar o jogo aí, nesse momento, quando o Spinoza saiu. Mandou seguir, o meu agente, você, eu não sei nada, deu um tapa de pé direito.